Quero armazenar-te dessa carga antes que chova. Chover? Mas não há nenhuma nuvem no céu. Não? Temos um velho ditado aqui que diz. Se não gosta do tempo, espede 10 ou 15 minutos que ele multa. E não discuta, volta pro trabalho. Vem. Olá. Olá. Vocês são novos aqui, não são? É. E vocês pretendem ficar aqui ou estão de passagem? Só de passagem, claro. Não parece ter muita coisa aqui que deixa a gente com vontade de ficar. Se é movimento que querem, esperem duas semanas e vão ver. O que vai acontecer em duas semanas que não está acontecendo agora? Teremos o dia da corrida. Que corrida é essa? Quero dizer que ainda não ouviram falar da corrida de Bunnesboro. E eu que pensei que todo o Kentucky salve assim. Bem, eu e Stick não somos de Kentucky. Nós vivemos mais pro norte. Então, começou há uns... Quatro ou cinco anos atrás. Sabe, todo ano os índios vêm aqui comerciar. E este ano eles trouxeram um guerreiro que dizem que corre mais do que um homem. Até mesmo do que um cavalo. E resolveram fazer a corrida. Os índios gostam muito de apostar, sabia? Sim. Então a gente faz uma aposta. Os índios reúnem tudo o que tem e apostam no corredor deles. E nós reunimos tudo o que temos e cobrimos a aposta. Mas daquela vez Daniel Bune tinha ido até a Salém. E não pôde correr. E o que aconteceu? O que aconteceu? Olha, os pés vermelhos imparam tudo o que tinha em Bunnesboro. Mas no outro ano nós tivemos outra corrida. E dessa vez Daniel Bune nos representou. E deixou o índio numa poeira. E sempre acontece isso. E agora toda a primavera nós promovemos a grande corrida. Mas ainda não nasceu um índio que pudesse ganhar do Daniel Bune. Oi, xericó, você quer passar pelo outro lado? Ih, eles continuam tentando. Está dizendo que o pessoal aposta mesmo dinheiro nessa competição? Não é exatamente o dinheiro que a gente não tem. Mas nós temos muitas pedras e muitos suprimentos, sabia? E tem gente que vem de longe trazendo tudo o que tem. É um espetáculo muito divertido. A metade do estoque que tem em armazenso está quase tudo apostado. É, eu creio que poderei me considerar um homem muito rico em poucos anos. Ah, e se você perder? Mas eu não lhe acabei de dizer que ninguém pode vencer Daniel Bune. Com licença que chegou uma freguesa. Pois não, senhora. Quanto será que esta cidade apostou nesse tal Bune, Cole? Menos mulher e filhos, foi o que o velho coiote disse. Você não acha que se esse tal Bune sumisse um dia antes das corridas, essa gente não ia querer pagar para ele voltar? Eu acho que eles pagavam. Fox Filme do Brasil apresenta... Presenta... Presenta... Wes Parker em... Daniel Bune. Foi estrelando o Eddie Hayes. E Patricia Blair. Ator convidado, Robert Logan. Hoje com a história, a tartaruga e a lebre. Versão brasileira, AIC São Paulo. Ele é muito bom corredor. Não é o mesmo guerreiro que correu com você o ano passado. Estive no acampamento Cricket semana passada e não vi esse guerreiro. Eles podem ter ficado espertos e trazido mais alguém para a corrida deste ano. Isso é que eu chamo truque sujo. Você conhece? É, é um iroquês da tribo dos lagos. Os índios lá em cima o chamam de pés de alce. Parece lógico. Dizem que a qualquer distância, acima de três quilômetros, ele bate um cavalo. O ano não vai ser bom para Bonasboro. Julga que pode batê-lo. Bati uma vez. Mas há dois anos. Eu já estou mais animado. As pelas que caçei neste inverno foram apostadas na corrida. É claro que o fato de eles estarem atrás de mim com os Tomahawks ajudaram-me bastante, não acha? Bem, terei prazer em deixá-lo furioso com você, se isso ajuda. Posso até deixar o Tomahawk. Pois guarde o seu Tomahawk. Eu não quero favor. Você está bem, Belial? Estou sim. Mingo, quantas pelas você apostou na corrida? Toda a caçada do inverno. Por quê? Sempre haverá outro inverno. O que quero dizer? Do jeito que eu estou. Le dou por satisfeito se chegar em casa. Mamãe disse que precisa ser bem quente. Eu já espolei muito bicho com água muito mais fria do que essa. Eu só faço o que me mandam. Eu vou buscar mais água. Não, por mim não se incomode. Ah, mamãe disse que essa seria a sua resposta. Você se parece mais com sua mãe do que ela mesma. Se fosse minha perna, eu ficaria na cama deixando esticada, em vez de querer apressar as coisas como você. O pé dentro da água. Não comece a falar de novo, Becca. Você sabe que as apostas dependem de mim. Ah, mas tudo isso é ridículo. Toda a primavera, a comunidade inteira fica doida por causa de uma corrida. Não é doidice, mas todos têm direito a um dia de fogo depois do inverno, não? E também nos ajuda a manter boas relações com os índios. Eu prefiro correr com eles do que correr deles. Eu desisto. Ei, parece que agora está desinchando. Cecinatus vai ficar contente em saber. Ele apostou forte este ano outra vez. Será bem feito se perder. Daniel, procure lembrar-se de não usar este pé o mais possível, sim? Quer dizer, então, que não há chance de os índios aceitarem a nossa retirada de apostas? Isso que pode, Cecinatus. Esses críquios se lembram de que perderam o ano passado e pretendem recuperar. Pois eu acho que é uma conspiração. Esses índios sabem que não há ninguém no Kentucky que possa abater Daniel Boni. Um desses patifos empurrou aquela pedra. Oh, Cecinatus, eles não fariam uma coisa dessas. Afinal, tivemos muita chuva nessa primavera e o deslize de pedras é muito comum. Lá vem você defender sua raça de novo. O seu problema, Cecinatus, é que é mal perdedor. Mas sou pobre também. Se vocês dois deixassem de brigar, talvez pudéssemos discutir uma solução. E quem é que está brigando? Você tem alguma ideia, Mingo? Tenho a impressão de que vamos ser a comunidade mais pobre do Kentucky se não acharmos alguém para correr. Você ajuda mesmo, não? E se você correr, Mingo? Sim. E se você correr, Mingo? Eu já disse isso. É uma boa ideia. Eu já vi você correr antes com o Daniel e sabe que vocês empatam, não? Oh, Cecinatus, sinto muito. Falei com os cliques sobre isso, mas não estou qualificado porque eu sou meio índio. Ah, mas isso é muito fácil, Mingo. É só cortar essa trança, mudar essas roupas aí, umas roupas diferentes. Não, não. Isso já foi tentado, Yonsford. Eu continuei com essa cara de índio. É, então não tem jeito mesmo. Temos que continuar com o Daniel, mancando ou não. E por falar em mancando, como é que vai a tornozela dele? Não, muito bem. Ele pode andar sem bastão, mas não creio que esteja em condições de correr. Volte aqui. Me devolve isso. Vem cá. Ah, seu coelho ladrão. Me devolve essa cenoura. Vem cá. Vem cá. Vocês viram o que eu vi? Não vi coisa nenhuma, só ouvi uma grita. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria nisso. Que diabos você está falando, Daniel? Pode ser que já tenhamos uma resposta a nossas preces. Olhe lá. Eu só estou ouvindo cheio de cordeões. E o que ele fazia fora da paliçada? Ele devia estar trabalhando no armazém. Cincinnati, a cavalo dado, não se olhe os dentes. Aí pode estar o fim dos nossos problemas. É, você andou bebendo o limito que eu lhe dei para botar na perna. Você não acha que enquanto procurávamos a resposta ao nosso problema estava aqui mesmo? E você não percebe que se não me explicar direito eu não vou entender coisas? Sim, Sinatos, eu nunca falei tão claro. Jericó! Está me chamando, Sr. Boone? Vem até aqui, Jericó. Poderia explicar do que se trata, Daniel? Calma, já falo. Precisa de alguma coisa, Sr. Boone? Você não quer fazer aquilo de novo? Fazer o quê, Edgar? Escuta, eu não vi você lá fora do portão perseguindo um coelho? É, sim, senhor. Mas na verdade eu já estou ficando farto desse bichinho. É a segunda vez que ele faz isso hoje. Faz o quê? Tirou a cenoura que eu comia bem da minha mão. Mas eu recuperei. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que um coelho tirou uma cenoura da sua mão e você correu atrás dele e recuperou? Não pense que eu ia deixar ele fugir, não é? Não é a cenoura, é o fato de roubar que me preocupa. E foi testemunha dessa corrida, Daniel? Claro. Afinal, por que fica correndo atrás de coelho? Você devia estar no depósito armazenando batatas. Estava com fome. Mas eu não quero que fique com fome enquanto trabalha. Sim, Sinatos. Eu conheço muitos homens em Bonesboro que podem carregar um saco de batatas. Eu também, mas não pago a eles. Mas não conheço nenhum bastante rápido para alcançar um coelho. Talvez tenha razão. Então vamos deixar de lado as batatas. Jericó, você e eu temos um negócio importante a tratar. Eu devo admitir que ele tem bons movimentos. Mas só uma palavra sobre a velocidade dele, Daniel. Pois garanto que ele corre como o vento. Se começar a olhar meus dentes, leva uma cuspida. O que você acha, Mingo? A corrida longa, Daniel. Como tem certeza que o rapaz tem fôlego? Fácil. Arranjo um cavalo e testo por uns 10 ou 12 quilômetros. Oh, espere aí. Alguém mais tem alguma ideia? Não está esquecendo uma coisa. O que? Aquele roquês está treinando todos os dias. Parece que precisamos de alguém para pôr o rapaz em condições. Eu não tinha pensado nisso. Bem, isso não me parece problema. O Daniel é o melhor corredor dessas bandas. E claro que ele pode ser um treinador, não? Ah, tudo que eu sei sobre corridas eu que aprendi tentando manter meu cabelo. Muito bem, mas agora se alguém quiser me escutar... Eu já treino cavalos, Daniel. Ih, já fiz muito disso. Bem, então deve ser a mesma coisa, não? Creio que tem razão. Hum, então está feito. Nós vamos treiná-lo como um cavalo. E é devido por minha conta. Terminaram de planejar o meu futuro? Bem, eu creio que nós já discutimos todo o assunto, a não ser que você tenha uma sugestão um pouquinho... Tenho muitas sugestões. Fale, isto aqui é uma reunião livre. Pois, muito bem. Para começar, eu sugiro que esqueçam tudo isso. Ok. Poderia explicar essa frase? Terei muito prazer em explicar. Mas então fale. Posso explicar em simples palavras. Eu não vou correr. Não vai correr. Você não está falando sério, está? Sou um homem de poucas palavras e acabei de dizê-las. Bem, Jericó, eu acho que você não entendeu bem a situação. Entendo, sim. Entenda, o destino de Bunesboro, de certa maneira, está sobre os seus ombros. Oh, não está, não. Onde está o seu patriotismo? Eu nunca ouvi essa palavra antes. Jericó, não quero ser um herói. Não. E poderia nos dizer por que está contra isso? Preciso ter um motivo, não? Bem, pelo menos pode nos ajudar a compreendê-lo um pouco melhor. Muito bem. Digamos que eu não gosto de ser tratado como um cavalo. Ora, é só uma maneira de falar. E não foi o que me pareceu, não. Talvez possamos começar tudo de novo. De jeito nenhum. Você já decidiu? Já, sim. E não poderia reconsiderar? Não. O que os índios fariam num caso destes, menino? O que fariam? Na estaca. Jericó, você gosta de morar aqui em Bunesboro, não? Gosto. E gosta de trabalhar para mim, não? Sei, é. Então, está tudo certo. Certo o quê? Bem, você vai entrar na corrida e vai ganhar. Porque se você não ganhar, eu perco o meu negócio e você pega o seu emprego. Mete isso na cabeça. E eu ainda pago aquele trágua. Vamos lá. Eu não consigo entender o que há com o rapaz. É até uma honra para ele, pode-se dizer. E ele não quer nada. Mas que diaço, por que ele está tão furioso? Bem, temos que admitir que fomos um pouco precipitados ao tratarmos do assunto. Seria como se lhe dissessemos que teria de correr ao invés de pedirmos. Olha, mas que diaço. Se ele trabalha para mim, tem que obedecer as minhas ordens. Ele tem que cuidar dos meus interesses. Ah, não creio que seja um bom meio de lidar com ele. Ele é meio... Sensível. Estou inclinado a concordar com Daniel. Só que é um pouco mais profundo. O que quer dizer com isso? Até agora ninguém perguntou a Jericó se quer correr ou não. Mas é quando eu tinha o senhor Daniel aqui, não havia necessidade... Mas é exatamente isso. Ele deve ter ficado esperando que o consultássemos. E agora só lhe pedimos em última instância. Ele ficou ofendido. Mingo, eu acho que você tem razão. Ele deve sentir que não é querido. E a culpa é nossa por tê-lo tratado como um forasteiro. E o problema é como vamos poder explicar isso. Eu não tentaria, Daniel. Pelo menos não agora. Vamos deixá-lo pensar um pouco. Até que perceba o quanto é necessário. Você não crê que ele vai querer deixar a cidade ou coisa assim, não? Não sei. Ele é um cabeça dura. E eu não gostaria que ele se fosse apenas por um pequeno mal entendido, sabe? E talvez fosse melhor a gente prender ele. Assim nada acontece. Eu tenho um quartinho lá no fundo que serve muito bem pra isso. Eu não tenho certeza que ele vai concordar. É só por pouco tempo, Daniel. E é bem melhor que nos arriscarmos perdê-lo. Bem, eu espero que ele se acostume. E é bem melhor que nos arriscarmos perdê-lo. Você acha que aquele menino pode ganhar do índio? Pelo que sei, Boone, acho que pode. Com aquele tal Boone machucado, precisamos resolver se esse enfesadinho tem algum valor pra cidade. Ou se é melhor roubar aquele índio do lugar. Roubar aquele índio não é coisa muito prática. Esses creques iriam ficar muito furiosos. Nesse caso, temos que roubar esse aqui e esperar que alguém o queira de volta o bastante para pagar o resgate. Eu já fiz muita coisa na vida. Mas este é o primeiro par de ferraduras que eu faço pra um homem. Foi ideia sua, Natus. De mim, é o que? Do Daniel. Quanto eu lhe devo? Você acha que isso pode ajudá-lo? Sim. Bem, nesse caso não me deve nada. Bem, eu fiz a minha apostazinha também. Quer que eu lhe coloque nos pés? Eu não creio que ele fique quieto. De certo modo, é um sujeito meio indócil. Como ele vai indo nos obstáculos? Está meio fraco pulando as pilhas. Por isso, achei que os pesos poderiam ajudá-lo. É bem pensado. Vai buscá-lo? Ou não vai? Ora, vocês não esperam que eu corra com isso, não é? Foi exatamente por isso que eu mandei fazer. Senhor Boney, eu já aguentei muita coisa, mas isso é ir longe demais. Ora, não comece a exagerar. Não se treina um cavalo de corridas com uma ferradura de prata. Eu já disse que eu não sou um cavalo. Mas ninguém parece querer me escutar. Sente bonzinho aí e aguente firme que não demora pra colocar. Vai levar mais tempo do que pensa. Você acredita que eu vou deixar que me coloquem isso no pé? Me parece, Jericó, que você gosta de fazer tudo mais difícil, hein? Ei, não, não, espere! Senhor, eu não quero usar isso, eu não vou usar! Falei! Falei! Acuenta aí, bicho! Acuenta aí, falei! Eu não vou usar isso, senhor! Falei! Falei na minha perna! Falei! Isso não, né? Eu não vou usar a ferradura! Eu vou! Vá pelo rio, Jericó! Eu não consigo com essas pegaduras! Não dá! É uma beleza sentar aqui fora de novo depois de ficar o inverno todo enterrado dentro de casa. Sem dúvida que é! Mas você devia se envergonhar, Daniel Boone, trancar aquele rapaz no depósito. É confortável. Se fosse eu, preferia ficar lá do que naquele quartinho onde dormia, sabe? É mais confortável. Se fosse você, preferia viver sob uma árvore, mas há pessoas mais civilizadas. Você acha mesmo que Jericó pode ganhar a corrida? Hã? O Jericó, ele pode ganhar a corrida? Hã? Sabe que se ele quisesse mesmo, poderia. O problema com ele é que pode perder só por causa daquela teimosia. Eu não o culparia se perdesse. Você não, mas... Há muita gente que o culparia. Eles não chegariam ao ponto de machucá-los, não é, pai? Você não estaria demonstrando mais do que um simples interesse por ele, não, filha? Por que está pensando nisso, pai? Oh, não sei. É que ele é jovem e simpático. Oh, não brinque com ela, Dan. Não vê que ela está embaraçada? Ai, querida, a carne assada no forno e pão fresco. Por que não leva a Jericó? Estou certa que vai gostar depois da comida do Cincinnati. Oh, está bem, mãe. Oh, e quando voltar, eu passo no Briggs e trago Israel. Ele nunca sabe a hora de voltar para casa. E se eu abrir o depósio, Jericó poderá fugir? Não creio que faça isso. Ele não é muito razoável às vezes, mas... É um cavalheiro. E é bom que seja. Você já pensou quanto problema me criou com isso? Lá estava eu, feliz e contente da vida. E agora, veja só. Trancado num depósito, morto de frio e com ferradura nas botas. Você tem de entrar porque eu não posso abrir. E a porta só abre de um lado. Eu lhe trouxe comida. Ora, entre. Não há o que temer. Não esperava que fosse você. É, minha mãe mandou trazer. Onde posso pôr? Ali. É muita gentileza de sua mãe. Ela teve medo que Cincinnati o matasse com aquela comida. E ele está tentando. Uh, parece bom. Agora já deve estar quase frio. Mas eu vim a mais depressa que pude, acredite. E eu garanto que é melhor do que a que eu estava comendo. Ou ia me esquecendo. Não quer sentar-se? Só para me fazer a companhia. Obrigada. Não é muito, mas para mim é um lar. Minha mãe acha uma ajuda de ação mandando ele o preso assim. E eu também acho. Parece que é unânime. Com exceção de seu pai. O que ele acha disso? Bem, ele acha que é melhor do que o quarto onde você vivia. Nisso ele tem razão. Mas não é o bastante. Seu pai sabe que está aqui? Sabe. Por quê? E por acaso não lhe ocorreu que eu poderia trancá-la e fugir daqui? Ele pensou nisso. Mas acha que não faria uma coisa dessas. Acha que você é um cavaleiro. Seu pai disse isso? Claro que disse. Então pergunte-lhe por que ele não me trata como tal. Você não acha melhor comer? Vai ficando fria. Sabe. Meu pai gosta muito de você. Belo modo de mostrar. Ele disse que você ainda não entendeu o quanto essa corrida é importante. Não é importante para mim. Não creio que meu pai se importe tanto com isso. Mas ele finge que é por ser importante para os outros. Por isso é que sempre tentou ganhar. Não porque se importasse, mas por causa dos outros. É essa parte que eu não entendo. Se eles querem apostar, por que não apostam se vai chover ou não em vez dessa corrida idiota? Não é aposta. É o modo deles demonstrarem que gostam de você e que confiam em você. E por isso você resiste. Por isso fica se dizendo que não quer correr. Não estão apostando em mim. Já apostaram no seu pai e agora não podem voltar atrás. Eu sei o que imagina. E sei também que está magoado. Quem disse que eu estou magoado? Mas você acaba de confessar. Eu nunca disse uma coisa dessas. Se você não está magoado, por que não disse que vai correr? Porque se alguém me pedisse para correr em vez de me obrigar, eu... Pronto. Já disse de novo. Eu gostaria que não pusesse palavras em minha boca. Eu tenho razão e você sabe. Mas não pode admitir nem a si mesmo. Como é que sabe tanto respeito? Porque eu já fiz isso. Fiquei magoada com tanta gente que não tinha essa intenção. E quis deixá-los magoados. Eu me sentia mal, mas nem por isso deixei de fazê-lo. A quem eu magoaria aqui? A todos. Porque todos lhe querem bem. Por isso é que me mantém trancados como um criminoso. Sim, é. Meu pai tinha medo que você se zangasse e fugisse. Ninguém quer que isso aconteça. Não enquanto pensarem que posso tirá-los de um apuro. Isso não é verdade. O problema com você é que está errado. E é tão cabeçadura que não quer dar o braço a torcer. Naturalmente foi seu pai quem disse isso. Ele disse que pode ganhar essa corrida se tentar. Mas poderá perdê-la por pura teimosia. Ora, é justamente ele quem vem me chamar de teimoso, hein? De todos os cabeçudos que eu já vi... Mas eu não acredito nele. Você vai tentar vencer, não vai? Nem sequer eu pensei nisso. Pois está na hora de você começar a pensar. Só lhe restam dois dias. E está na hora de comer também, não quer? Seu pai mandou você aqui para que eu mudasse de ideia. Claro que não. E talvez me desse um cacique se soubesse que eu falei nisso. Então por que está falando? Faço isso pelo seu próprio bem. O povo dessa cidade tem muito dinheiro aplicado em você. E se pensarem que pode ganhar e que perde só por ser teimoso... Bem, poderão fazer algo por vingança. Bem, eu não quero que nada de mole aconteça, acredite. Desculpe, eu fiquei zangado porque me prenderam aqui. Mas não é motivo para brigar com você. Talvez eu tenha magoado por falar como eu falei. Não, não estou magoado com você. Queria apenas que soubesse que ninguém pretendeu ofendê-lo não lhe pedindo para correr. É que... Bem, eles não pensaram. Obrigado por dizer-me. Então, vai tentar ganhar? Vou pensar nisso. Bem, assim tudo fica... Ei, espere um pouco. Eu disse que ia pensar, não disse que ia correr. Eu sei que vai. Bem, eu já vou indo. Eu a levaria para casa, mas alguém me daria um tiro se me visse. Não faz mal. Eu tenho que buscar meu irmãozinho mesmo. E também agradeço a sua mãe pelo jantar. Voltarei amanhã. Virei bem cedo para apanhar os pratos. Não precisa, eu entrego ao seu pai. Ou peço para levar eu mesmo. Não é trabalho nenhum. Se quer fugir, eu deixo a porta destrancada. Seria culpada se eu fugisse. Não me importo, se quiser mesmo fugir. Creio que vou aguentar por aqui. Adeus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor do que levar tanto coice Mas como vamos vesti-lo? Não tem importância Ele tem valor mesmo sem roupa Agora ponha a carta do resgate onde alguém possa ver Ele pesa como não sei o que Ora, vamos, Santana Vamos, vamos Vamos, vamos Espere Jericoa 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 Pretende exercitá-lo de novo hoje? É, o bastante para esquentá-lo Mas nunca para cansar Daniel Você não acha que ele já treinou bastante? Não Ele correu os 15 quilômetros ontem em uma hora e 15 Carregando pesos Eu acho que ele já está no ponto Que acha das chances de Domingo? Eu diria que são boas Por um lado ele tem a vantagem psicológica O que é que você quer dizer? Quero dizer que desde que Daniel não corra Os índios estão demasiado confiantes Quando descobrirem que Jericoa é capaz de correr Ele já terá uma grande vienteira Sabe amigo, as vezes eu entendo você muito melhor quando fala índio Do que quando você fala minha língua Pai Pai Papai Pai 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 Ele sumiu? Nós fomos só levar a comida a ele A gente vai ficar quieto Levaram o almoço E quando bati ele não estava lá Aí eu fui entrando e ele não estava Sumiu Acho que ele deu no pé Daniel Não podia porque a porta estava trancada Tem certeza disso? Sim tenho Ele não podia ter fugido porque Bem Ontem à noite eu quis que ele fugisse Mas ele não quis O que disse de ontem à noite? Ontem à noite quando levei o jantar eu Fiquei com pena de ver o trancado e lhe ofereci a fuga Mas ele não quis Gemima, tem certeza? Certeza absoluta que colocou a tranca na porta ontem à noite? Claro que tenho pai Não vê que alguma coisa aconteceu a ele? É algo ruim Não se preocupe com isso Vocês dois vão para casa Vamos Pingo Eu sabia que ele não era de confiança Se ele pudesse falar responderia muitas perguntas Se ele pudesse falar responderia muitas perguntas Encontrou alguma coisa? Já ouviu falar em alguém que fugisse no meio da noite sem roupas? Sem roupas? Claro que sem roupas Aqui estão todas as peças dela Tudo indica que seja um rapto não É, eu pensei nisso Não é tão ilógico Com tudo que está em jogo Alguém poderia pensar que a cidade pagaria um resgate Nesse caso deixaria um bilhete E procurou bem? Sim Encontrou algo lá fora? Rastros de dois homens indo e vindo E carregavam alguma coisa pesada quando saíram Vamos descobrir Não posso entender a demora de Cole Ele já devia estar aqui há muito tempo com o dinheiro Ou quem sabe você não é tão valioso para aquela gente como pensamos que era Não posso entender a demora de Cole Ora, fale logo o que quer Quer dizer alguma coisa? Eu quero o que eu quero Bem, estou avisando Só um gritinho seu lhe arrebento com este pau Está entendendo? Não Pois não se esqueça O que você queria dizer? Estou com fome Bem, não me culpe A gente só pretendia ficar umas horas Por isso eu não trouxe nenhum grude Por que o Cole está demorando? De certo apanharam Não, ele é muito esperto para isso Talvez ele queira ficar com o dinheiro sozinho Mas ele não ia fazer uma coisa dessas? Ou ia? Nenhum de vocês pode se considerar honesto Mas ele nunca roubou de mim antes Talvez faltasse oportunidade Pensando bem, faltou Ora, que diabo Por que tem de meter isso na minha cabeça? Eu cansei de esperar que pensasse por si Escute, eu posso ficar de pé Minhas pernas estão formigando Bem, não vejo nada de mal nisso Obrigado Não há de que Eu acho que o senhor não pode desamarrar as minhas mãos, não é? Ah Foi o que eu pensei É Ei, Sting Sting Bela ideia você teve Fiquei sentado lá como avisamos do bilhete E... E o que? Ninguém apareceu O que fez com Sting? O mesmo que farei com você se começar a criar problema Nem pensaria nisso O que quer que eu faça? Sente-se ali e vá tirando as botas E a stiga Música Se eu pusera os olhos naquele malandro, naquele Jericó, eu dou-lhe um tiro. Não tiro, não. Tiro é muito bom. Dou outra coisa. Não podemos culpá-lo muito, Cincinnati. Não sabemos o que houve com ele. Pois, para mim, está muito claro. Se fosse resgate, a gente já sabia. Ainda creio que ele não fugiu. Quando a corrida acabar, eu vou procurá-lo. Pois, eu também vou, mas não pelo mesmo motivo. O que Mingo terá arranjado? Mingo, o que disse o chefe? Falei com ele. O que foi que ele disse? Vê-se que esperou demais. Vê que a decisão é sua. Pode correr com o pé assim, Daniel. Bem, acho que ainda não. Mas se não mudam de ideia, não haverá outra escolha. Os Kirkens estão loucos para recolher o ganho e ir embora. E agora chegamos ao grande acontecimento do dia. Todo mundo conhece as regras porque são as mesmas do ano passado. Uma corrida de 15 quilômetros começa aqui e termina aqui. A pista tem muitas marcas por todo o caminho, para não haver engano. E haverá juízes em cada dois quilômetros para ver se ninguém toma um atalho. Muito bem, é só isso. E se os corredores estão prontos, tomem posição. Preparar! Esperem! Jilicó! Onde vocês viram? Uns 15 quilômetros, rio abaixo. Eles me raptaram. Mas quem foi? Vê que isso não importa. Vamos dar a partida. Escute, quero que saiba de uma coisa. Não sabíamos se tinha sido raptado ou se tinha fugido. Não havia bilhete de resgate. Não importa agora. Só quero que saiba que a cidade pagaria o resgate. Só não sabíamos o que fazer. Depois da minha atitude? Isso é de sua conta, filho. Admito que estamos todos alegres com sua volta. Por que não vai até minha casa descansar um pouco? Parece exausto. Toda essa gente depende de mim, não é, Sr. Boone? Não creio que esperem que você corra depois de tudo porque passou. Não se trata disso. Eu pensei muito desde o nosso último encontro. E cansado ou não, preciso correr para que não pensem que os deixei na mão. Bom, isso é lá com você, Jilicó. Farei o possível para ganhar também. Vem, eu acredito que sim. Vem, eu vou dar partida, viu? Boa sorte. Obrigado. Tome posição. Preparado. Daniel, Mingo. Desde que você não correu, eu e o chefe aqui resolvemos que vocês dois aí devem ser os suízes, entenderam? Parece que você é o único homem branco que ele confia. Ele é desconfiado, hein? Eu não posso entender isso. Bem, agora vocês tomem posição lá no Rio, por onde a estrada passa, para cuidar que ninguém se afogue. E se você puder dar uma ajudazinha para o Jilicó, também pode. Agora sei porque o chefe é desconfiado. Onde estão agora? E quem está na frente? Estão atrás da colina, mas da última vez que vi, estavam ombro a ombro. Ouviu isso? Eles correm juntinho, estão correndo ombro a ombro. Quer dobrar a porta? Bom. Não, mas que diabo. Não, mas que diabo. A CIDADE NO BRASIL Ainda não estão à vista? Estão! Então não fique parado aí. Me diz que está na frente. Não vai gostar disso, Cincinnati. O rapaz ainda está com uma boa dianteira. Quer dobrar a posta de novo? Não vai gostar disso. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.